E aí 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 É isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Vai É isso aí É isso aí Pensa É O que é isso? Tem uma gol! Boa! 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 Bote uma bola! Diga galera! O que é isso? Vamos! Tô no amigo! Gostou do amigo! Bate! 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 Isso aí! O Cato está direito! Direito! Oh, oh, oh! Tô errado, ele tá errado! Vai! É o bagulho! Vai! Vai! Ei! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Oê! Vai, vai! É que vai, o senhor tem errado, hein? Ok, ok! Tocou essa bola, né? Vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos colocar essa bola aqui! Vamos, vamos lá! Valeu, olha só! Vamos lá, pô! Vamos lá, galera! É, não é errado! Vamos lá! 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 Vão, vão! Vão, vão, vão! No! Ai, 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 ai! Enfim! Pega, porra! Vem, aqui, mano! Vem, pô! Vem, olha só! Vem, vai, vem, vai! Vem, tá bom! Vem, tá bom! No! No! Não, não, não! Vai, atrapalhado! Pega a bola, pega a bola, pega a bola Vamos embora Chegou, chegou Vai Roi, vai Roi Vamos embora Vai Vamos embora A gente tem que ir com ele O bagulho está com ele Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ei Roi Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pega a bola Vamos embora Vamos embora Vamos lá Vamos O que é isso aí? É isso aí! Uh! 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 Vai onde? Luta! Luta! Cuidado! Caralho! Vamos botar! Caralho! 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 Uh! Caralho! 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 Eita aí! Caralho! 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 Tiragul! Uh! 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 Caralho! Fala! Vamos acertar, vamos acertar!